Dão Divino Dão 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 Divino Dão Dão Mais e mais, elevando eu e eu, elevando eu e eu Mais e mais, elevando eu e eu, elevando eu e eu Por isso ouviu-se a voz, a voz da consciência que traz a leveza ao seu Por isso sigo em paz, cada passo mais leve para poder subir mais e mais E só depende de nós E só depende de nós, nós, nós E só depende de nós, nós E só depende de nós, nós, nós Tão divino, tão 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 divino, tão 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 divino, tão tão Mais e mais Elevando eu e eu Elevando eu e eu Mais e mais Elevando eu e eu Elevando eu e eu Por isso ouviu-se a voz A voz da consciência que traz a leveza ao ser Por isso sigo em paz Cada passo mais leve Para poder subir mais E mais Ele só depende de nós 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 Nós, nós